Bom pessoal, então estamos no site da InfoMoney, infomoney.com.br Para checar os dividendos ou resultados de balanço ou uma agenda corporativa, cliquem no menu Mercados, Bolsas, Agendas, bateu no link Agendas, ele vai entrar já na aba de eventos Hoje a agenda corporativa está bem fraca, tivemos 5 da manhã o IPC FIP, segunda quadra de semana Às 8 da manhã o IGPM, segunda prévia de fevereiro, você pode até clicar nessa seta do lado E ele vai te dar mais informações sobre esse evento e as fontes E nos Estados Unidos temos só um indicador Então se tiver muitos indicadores, onde está a ver 10, você pode pôr 100 itens, pegar tudo na tela, uma única tela Além dessa parte da agenda corporativa, vocês podem consultar resultados, então resultados de balanços trimestrais Quarto trio de 2016 que é o último, você já tem o nome das empresas, vamos marcar aqui, ver uns 50 Data de publicação, se é antes ou depois do pregão Data da teleconferência e o status confirmado Então vocês podem observar dia 17 de fevereiro Hoje, o que nós temos para hoje? BMF Bovespa, após o fechamento do pregão Gol, já saiu antes do pregão Vocês viram até o Celson comentando dos resultados da Gol Hipermarcas, depois do pregão Os Ininas, já saiu dia 17 antes do pregão E na segunda-feira já vamos ter a Magazine Luiza Antes do pregão a publicação dos dados de balanço E múltiplos depois do pregão Então aqui você já tem as datas de quando sai o resultado dos balanços Quarto trio de 2016 E por último, uma aba de feriados Então você tem aí no Brasil os feriados O próximo agora é o Carnaval, 27 de fevereiro, 28 Então já fiquem antenados também nos feriados Legal, pode consultar por data Você pode ir aqui na parte de eventos e filtrar Eu quero, por exemplo, a agenda econômica de hoje, dia 17 de fevereiro Até, eu vou querer até a próxima sexta, até o dia 24 Ainda não entrou da próxima semana Quando atualizar, ele carrega os próximos indicadores e eventos para vocês Então consultem no site da InfoMoney, eventos, resultados de balanço e feriados Obrigado! Obrigado!